Eu te amo, Lula, eu te amo, Lula, eu te amo, Lula, eu te amo, e de montão, cara. A gente tá deixando o Lula no caminho, pode ser. Aonde você vai ficar com aquele ali? Coração apertado, Bené? Muito apertado. É uma dor profunda, uma dor profunda. Muito profunda, muito profunda, a gente não sabe expressar a dor. Eu só queria ter assim, sei lá, um poder, alguma coisa que pudesse chegar, arrancar e levar ele. Eu tinha tanta esperança de passar o Natal em São Paulo, na porta da casa de Lula, com ele lá e a família. Muita esperança, muita esperança, foi muito duro, foi muito duro. Ai, eu tenho medo. Mensagem que vocês deixam aí pro Lula. Tá todo mundo aqui, Benedita. Olha o Seixeira. Eu sei. Lula, tamo junto, hein? Lãozinho. Tamo junto. Tamo junto. Pra você levantar esse país de novo e trazer esperança de volta. É o que nos inspira, Benedita. Por você aí, Lula. Se Lula não pode estar aqui agora, é tu que tá no comando. Lula, conta com a gente sempre. Lula, estamos contigo, querido. Nossa estrela. Nosso amor é muito grande por você. Pode ter certeza disso. O povo te ama, te adora. Lula, livra!